E pesa também esta notícia, tá? Que tem tudo a ver aqui. A deputada estadual, a Leportela, ela é estadual de qual estado? Acho que é Minas. 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 A deputada estadual de Minas Gerais, a Leportela, iniciou em suas redes sociais uma campanha contra o filme da boneca Barbie. Em postagem no Instagram, a parlamentar apelou aos seguidores que não levem os seus filhos para assistir o longra-metragem, abro aspas, podemos pensar que um filme baseado nessa personagem seria voltado para o público infantil e familiar, destacando a feminilidade. No entanto, essa suposição está errada. A luta contra a inversão de valores. É uma batalha constante, mas necessária. Fecho aspas. É a voz da menina do exorcista. Ah, tá bom. A Leportela também lembra que uma atriz trans interpreta uma das bonecas. Ela cita, então, o trecho de uma análise divulgada pelo Movie Guide, um guia de filmes e séries para cristãos. No texto, é definida a tese de que a obra foi produzida para adultos nostálgicos e promove histórias de personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Por fim, a deputada estadual mineira chama o filme Decadência dos princípios familiares do sistema. Fecho aspas. Ah, gente, me desculpa. É isso, é esse tipo de parlamentar que não tem o que fazer que mantém a subsistência de figuras que não tem o que fazer, como o João Illes. Exato. E é o que eu chamo no meu livro Estética da Estupidez, de pêndulo da estupidez. Um estúpido alimenta o outro. Um estúpido alimenta o outro, queridos. Ninguém quer saber de respeitar a liberdade do outro. Ninguém quer saber. Não é? Você vai... Tá, ok. Você acha que ser homossexual é pecado? Você acha que transexual é pecado? Tudo bem. Ok. Você pode achar, mas você não pode desrespeitar. Você não pode ser intolerante. E cada um faça a sua escolha. Cada um faça a sua escolha. Porque se fosse pra ter julgamento aqui, Deus não votaria, Jesus não votaria pra julgar. Como se espera que ele volte um dia e espero que volte amanhã. É ou não é, Carol? Que absurdo, né? A gente vê isso. E pior que é recorrente. Isso que é triste. Que falta de respeito que essa deputada tem, né? Com a orientação que seja sexual do outro, que não tem nada a ver com... Não atinge as outras pessoas. É um absurdo. Essa ação mostra como tem pessoas extremamente ultrapassadas que não pensam no direito realmente do outro. E aí eu falo, hoje eu e o Pá Vivi também veio de rosa, viu? A gente veio de rosa aqui, pelo menos, pra entrar aí na trend da Barbie. Porque significa... Poxa, gente, na verdade, isso pra toda menina, pra toda garota, foi um movimento de você construir histórias na sua cabeça. Pra mim, representou muito. Porque a minha avó, ela viajava a trabalho com o meu avô, ela me trazia barbes negras, barbes orientais. E aquilo, pra mim, foi algo importante. Mas é um absurdo isso que a deputada faz. É total falta de respeito. É um absurdo a gente ver um negócio desse. E deplorável Minas Gerais, que é o estado da minha família também, respeita os eleitores. Mas, ó, quem votou nela, pensa bem aí. Essa mulher, se não respeita o direito de um trans, não vai respeitar o seu direito também.